Você é tão linda, brinca os caros demais, seu olho até domina esses jovens mortais O seu cheiro impregna, lembro de anos atrás, você é obra-prima de aromas naturais Você é tão linda, brinca os caros demais, seu olho até domina esses jovens mortais O seu cheiro impregna, lembro de anos atrás, você é obra-prima de aromas naturais Você veio de longe, eu tô perto bem, você me deu um beijo e eu fiquei tão zen Me sentia amarrado num trilho do trem, você me libertou, você é minha X-Men Minha heroína, minha salvadora, minha professora, verde, minha tutora Perfeita era boa, a grama toda, mas valia a pena essa merda toda Quando eu tô contigo, o mundo que se foda, o resto que se exploda Eu tava com a minha vida à toa, te trouxeram um fote de bike, você usa as pessoas Maria, eu te amo tanto, você é muito louca O fogo que te aquece, tira sua roupa, você me fez de triste Eu tava com fome, tudo tão surreal, as cores tão fortes, me senti um animal A luz do louco forte, me fez é passar mal, eu me senti com sorte, meu estado natural Você é tão linda, brinca os caros demais, seu olho até domina esses jovens mortais O seu cheiro impregna, lembra de anos atrás, você é obra-prima de aromas naturais Você é tão linda, brinca os caros demais, seu olho até domina esses jovens mortais O seu cheiro impregna, lembra de anos atrás, você é obra-prima de aromas naturais